Olha, nas primeiras horas de hoje, a Polícia Civil deflagrou a Operação Estate, é, em Cabedelo. Ele e Gustavo Chaves foram lá, vamos ver. A grande operação foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira na cidade portuária Cabedelo. Pois é, de sete alvos, cinco foram presos por força de mandato de prisão, envolvidos em tráfico de drogas e homicídios. É o combate ao tráfico de drogas e também a prática de homicídios naquela região. O grupo que foi preso hoje figura como investigado em vários inquéritos policiais, tanto sob a acusação da prática do tráfico de drogas, como efetivamente da prática de homicídios. Os mandados que foram cumpridos hoje, que são sete de prisão e sete de busca e apreensão, eles foram expedidos nos autos de um único processo, que investiga o homicídio do popular conhecido como Misaíldo, ocorrido no mês de abril do ano passado. A operação, ela continua, né, ter seguimento dessa operação, acho que é a primeira fase dessa operação, a operação start. Sim, até porque nós temos sete alvos e nós só conseguimos prender cinco até agora, as investigações continuam e as buscas também. É uma operação que é parte de todo um trabalho desenvolvido pela polícia civil, em cooperação com a polícia militar, com o corpo de bombeiros militar, nessa repressão a crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a crimes de homicídio. Então é um trabalho que é parte de uma política, não é, de segurança pública do nosso Estado. Essa é a primeira fase da operação start do bem. Pois é, vem mais desdobramento dessa situação, já que essa organização criminosa que atua na região metropolitana de João Pessoa é muito grande. Eles seguiram para exames aqui do IPC, vão seguir para a carceragem, logo após vão ser recambiados para um dos presídios da capital. Com imagens dele, Erivelton Lins, Gustavo Chaves, direto da central de polícia, para a sua TV Arapuã. Eita!